Seguinte, galerinha! Meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje estou aqui com o jogo da Professora Malvada que vocês tanto amam aqui no canal, numa versão um pouco diferente. Galera, a gente vai jogar a versão de Halloween do jogo da Professora Malvada. Sim, eu baixei uma versão mais antiga que tem uma super decoração de Halloween pra gente jogar. Então vamos fazer isso, vamos jogar. Só que é o seguinte, galera, ó, antes de começar o vídeo eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal antes de eu clicar no play ali. Então se prepara que eu vou contar até 3 e vou clicar no play, mas tem que deixar o like e se inscrever no canal antes de eu clicar. Então vai, se prepara, é 1, é 2 e é 3. Acabou, clique aí. Conseguiu? Cumpriu o desafio? Comenta aí que eu quero saber. Sabe o que você comenta? Comenta Halloween, beleza? Que eu vou dar um coraçãozinho. E olha só, galera, dá só uma olhada nessa casa. Não, sério, essa versão era um pouco mais antiga, então ela não tem tanta coisa, né? Tantas missões, mas tem essa super decoração de Halloween. Que sério, não tem nem o que falar. Tá muito linda, olha essa árvore, gente. Não, sério, de verdade, a professora malvada caprichou nessa decoração de Halloween, gente. Olha isso. Aqui tem... O que é isso? Tem uma linha aqui? Ou é um bug mesmo? Acho que só é um bug, não sei. Mas enfim, olha esses dentes, esse negócio de abóbora. Cara, a casa tá muito legal. Eu vou fazer o seguinte, galera. A gente vai dar uma volta na casa. Não vamos focar em fazer a missão por enquanto. Porque eu quero dar uma olhada. Gente, olha isso. Tá muito legal. Sério, a professora malvada leva o Halloween bem a sério, como vocês podem ver. Gente, olha a parede e tudo. Sério, a decoração ficou sensacional. Sensacional, olha só aqui. Aqui não precisa nem decorar, né, no caso. Mas tudo bem. Vamos ver aqui, gente. Nossa, olha essa parede, gente. Olha essa parede, cara. Tá muito decorado, muito decorado de Halloween. Tudo, tudo. Ela reformou a casa inteira. Parece. Olha, todos os quartos. Cada um com uma cor diferente, né? Meu Deus, até aqui a sala de música tá toda vermelha, né? Toda diferente. Meu, que maluquice, gente. Olha isso. Vamos passar aí todos os cômodos aqui. Vamos dando uma olhada. Depois a gente vai lá na parte de trás da casa. Olha o banheiro. O banheiro, ela tá onde? Ela tá na andar de baixo, né? Aqui o outro quarto. Meu, sério. Muito louco, muito louco. Eu gostei da decoração. Achei que ficou legal. A professora caprichou. E aqui tem outro banheiro. Bicho, ela tá subindo. Agora deu ruim. Agora deu ruim que ela tá subindo, galera. Deixa eu ver pra que lado que ela vai. Ela foi pro outro. Ótimo. Então, tá pra gente fugir por aqui. Que acho que ela... Isso, ela tá ali, ó. Tá. Ok. Vamos passar por aqui. E vamos lá pra fora. Na... Na parte da piscina. Ver como é que que tá, né? Vou passar por aqui. Meu, maluco, né, gente? Essa versão antiga é muito diferente. Até o vidro da casa. O vidro da casa tá meio laranja, né? Como a gente pode ver. Tipo, um vidro laranja, meu. Muito diferente. Vamos ver o que que tem aqui atrás. Oxê! Oxê! Tá, né? Tudo bem. Tem um moinho de vento aqui. Deixa eu chegar perto desse moinho pra ver o que faz. Nada. Faz nada. Ele nem encosta em mim, mas tudo bem. Meu, que coisa, né, gente? E aqui atrás não tem nada, não. Só tem esse mato estranho, né? Que não tinha antes, né? Mas... Que não tem... Antes não, né? Não tinha nas versões anteriores. Mas, meu, que doideira. Sério. Olha isso. Ai, muito diferente. Muito diferente mesmo. E aqui, ó. Tem até um caixão aqui. Meu, muito legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver agora a missão. Né? Parar de enrolar e fazer logo o negócio. Olha só. Vamos... Vamos pegar ali, ó. A ratoeira, né? Tem que pegar a ratoeira. Tchã, tchã, tchã. Pega a ratoeira. E a gente... Coloca ali, vamos ver. Tá. Aqui. Boa. Beleza, gente. Não tá funcionando. Por que que não está funcionando? Tá bugado. Ah, foi. Ok. Agora coloca o... Boa. O jornal em cima. E é isso, gente. Isso aqui, essa linha aqui, eu tô achando que é um bug. Mas tudo bem. Aqui a gente já pode sair. Olha só como as casas eram bugadas aqui. Tipo, mó... Nem dá pra ver direito. A qualidade era muito diferente, né, gente? Mas é que essa versão, ela é bem mais antiga. Mas enfim. Ó lá. Agora é só esperar. Porque ela vai pegar o negócio, fazer aquele negócio de sempre. Mas o legal é essa decoração dessa casa. Sério. Não tem nem o que dizer. Muito top. De verdade. Né... Eu gostei bastante. Sério. Ah... Ok. Boa, galera. Tá. Então, essa aqui, essa missão, todo mundo já fez. Vamos fazer mais uma. Vai. Eu quero... Eu vou fazer a próxima lá. A missão... A próxima missão, se eu não me engano, é a do... Qual que é? A missão do... Do café da manhã. Do café da manhã. Exatamente. Então, vamos lá fazer a missão do café da manhã. Caramba. Muito legal. Olha como que tá a cozinha. É, a gente já dá uma olhadinha na cozinha também, né? Eu acabei não entrando nos cômodos do andar de baixo. Olha como que tá o armário, gente. O armário tá todo... Todo laranja. Meu, isso era o maior trabalho pra fazer isso aqui. Meu, sério. O maior trabalhão. Ah, que boa. Tá. Desbloqueei o negócio. Agora vamos ver. Eu tenho que entrar lá. Eu tenho que aproveitar que ela tá... Deixa eu ver onde ela tá. Onde ela tá passando? Acho que ela tá indo lá pro canto. Ok, ela entrou ali. Então é minha chance. Olha aquele quarto que ela tá. Ele é rosa por dentro. Mas, enfim. Aqui a gente já consegue pegar o vinagre. Tchã, tchã, tchã. Coloca o vinagre no café da manhã. E agora sim, vamos sair daqui. Nossa, deixa eu entrar nessa... Nessa... Nossa, olha a sala de jantar. Eu que não ia ter coragem de comer aqui. Sério. Eu não ia ter coragem nenhuma de comer nessa sala de jantar, nesse cômodo da casa, né? Mas, enfim. A cozinha também, ela tá meio verde. Sei lá o que é aquilo. Olha lá, ela tá sentando lá. Vamos ver? Agora sim. E olha ela lá no fundo, gente! Nossa, galera. Muito top. Muito top. Nossa, o olho dela fica verde! Por que o olho dela ficou verde? O que fica verde é o olho dela ao invés da cara, né, gente? Que coisa. Ai, mas, enfim. Vamos lá. Vamos jogar mais um. Essa aqui é a que tem que quebrar a TV, né? Isso. Olha o quartinho da TV. A decoração também. Ah, a TV funciona lá. Ela tá se assistindo na TV. Ela tá vendo ela mesma, mas tudo bem. Tá, eu já sei que a estrelinha serve pra isso. Ok, eu não quero dica. Não quero usar dica. Ah, tudo bem. Ok. Tá, ela pede pra eu pegar o pé de cabra. Então vamos lá pegar o pé de cabra. Ai, eu tô impressionada, sério, com essa decoração. Muito legal, gente. Sério. Deixa eu ver. Tá, calma. Como é que é isso aqui, né? Ok. Agora é só a gente ir lá e quebrar a TV. Nossa, cara. E essas abóboras aí aqui? Meu, só olhando essa casa de longe, tipo, meu, o negócio fica muito, muito legal de Halloween. Sério. A professora malvada também, né? É, combina com ela o Halloween. Por isso que ela leva tão a sério, né, gente? Mas, enfim. Vamos lá, né? Agora sim. Vamos ver. Ok. Então é isso. Olha a visão da casa. Muito louco, né? Galera, vocês gostam de Halloween? É, eu gosto bastante. Gosto bastante de me fantasiar no Halloween. Acho uma data legal. Mas, enfim. Vamos ver agora. É agora. Ela vai ver a TV. E a TV vai estar trollada. Trolada. Sinto muito, professora. Ai, ela ficou triste. Não chora, professora. Porque você já é brava. Não adianta fazer cara de coitadinha que você é brava. Enfim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa versão. Se você gostou, não esquece. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Me segue no Instagram e no TikTok. Que tá aí na descrição. E também, lembrando vocês que é tudo uma brincadeira, ok? Não trolem as pessoas na vida real, tá? Só no joguinho. Pode. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Eu não vou mais fazer as transmissões. Porque eu já fiz bastante. Mas, fiquem aí com a imagem da casa da professora malvada de Halloween. E é isso. Valeu. Falou. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.